Música A comissão especial para acompanhar as políticas públicas de combate à desordem urbana vai realizar audiência conjunta com a comissão de transportes para ouvir representantes do DETRAN e do DETRO sobre as fiscalizações irregulares no estado A iniciativa surgiu de denúncias e observações dos próprios deputados na instalação da comissão especial nesta terça-feira Eleito vice-presidente da comissão, o deputado Rodrigo Amorim chamou a atenção dos parlamentares para operações que vêm sendo feitas por possíveis falsos servidores municipais e ressaltou que é fundamental ouvir os órgãos envolvidos e entender como funcionam essas ações e se os servidores são capacitados para exercê-las Já ficou aqui entabulado uma primeira ação com o que a gente considera uma milícia da atual prefeitura do Rio de Janeiro onde a gente com um colete tem feito fiscalização tem efetivado o poder de polícia e a gente não sabe se são servidores de verdade a gente precisa entender qual a dinâmica disso já existe inclusive uma denúncia à polícia civil para apurar a atuação desses supostos servidores além disso uma ação integrada com a comissão de transporte da casa para as ações do ordenamento do trânsito a fiscalização nas ruas A gente precisa entender quais os critérios dessas operações o que está sendo investido onde se quer chegar para essas operações ocorram e vai ser a primeira missão nossa de desvendar essa questão das operações contribuir para uma maior otimização e consequentemente para a ordem pública que é o que se espera dessa comissão que será uma das comissões sem dúvida nenhuma mais atuantes da casa A deputada Índia Melal que assumiu a relatoria do grupo destacou a importância da instalação da comissão para que os parlamentares possam cumprir o seu papel fiscalizador mantendo aí um olhar especial para a área da segurança e do ordenamento público tão requisitados pela população Muitas pessoas não entendem o porquê nós não estávamos conseguindo trabalhar com essa desordem nós precisávamos ter algo concreto para poder trabalhar em cima disso com essa comissão vamos poder fiscalizar e poder cobrar com mais força estamos querendo a ordem novamente e acabar com a desordem e o olhar para a segurança sem segurança não tem como ter ordem O presidente da comissão, deputado Alain Lopes também lembrou que outra questão prioritária é em relação aos moradores de rua uma preocupação principalmente da capital segundo ele, a Secretaria de Assistência Social já foi oficiada para informar sobre os 20 milhões de reais doados pela Alerj para cuidar dessas pessoas A gente precisa saber que medidas estão tomando inclusive eu mesmo enviei um requerimento de informações à Prefeitura do Rio de Janeiro que recebeu dessa casa 20 milhões de reais na Secretaria de Assistência Social para saber o que foi feito disso qual foi o legado disso se eles recolheram mais pessoas se abriram novos abrigos a gente precisa ter a compreensão do que está acontecendo no Rio de Janeiro porque esse fator da insegurança é exatamente a desordem que nós temos no Rio de Janeiro a gente precisa combater isso e essa comissão o fará E aí Legenda Adriana Zanotto